Olha, eu não sei como é que é a visão de quem está acompanhando a nossa aventura lá de fora, mas aqui de dentro, por todos os obstáculos que a gente já passou, a sensação é de que a Amarok topa qualquer obstáculo, né? Ela não amarela pra nada. Já começa assim, né, em cima. Chacoalhando tudo. É assim também lá no teu ar, né? De jeito nenhum, Melena, é assim. Atravessando uma grande vala, parece, né? Olha isso! Aqui é bom, hein? Pra conferir a toção da carroceria, né? Muita estabilidade. Isso dá confiança, né? Quem realmente anda de fazenda, tem, né? Precisa manifestar o carro. E aí, Minotauro, gostou? Gostei demais. A pista tá incrível, a Amarok tá incrível, o estande da Volkswagen tá demais. Ah, então quer dizer que vale a visita? Vale, vale muito a pena. Tá muito divertido, tem muita coisa legal aqui, Melena. Viu só? Faça você também como o Minotauro, venha para o Salão do Automóvel de São Paulo e faça um teste com a nova Amarok V6 nesta pista aqui, que foi especialmente montada pra você. Ah, e lembre-se de postar a sua experiência em fotos e vídeos usando a hashtag Viva Nova Volkswagen. Eu vou mandar minha hashtag pra cá também. Gostei. Gostei.